Karma globalizado, sob o fragmento do céu azul, ao ritmo infernal acordamos. Mas que inferno é o mundo fora? Ora, olhamos para os lados e agora tomamos uma das direções. Não importa qual, todas elas vão nos ensinar as mesmas lições. Ganhar é o dilema de todos. Roubar é a opção dos tortos. De garras afiadas assim saímos, para que certeiro e fulminante seja o golpe à presa do dia. Pois o outro é isso mesmo. Outro. Nada interessa. Nada. E para ninguém importa. Importa sim. É quem dará sangue ao vazio e ao karma globalizado. É o formato da modernidade. A todo e a qualquer preço fazem-nos crer que o perigo está para lá das nossas sombras. O desafio é desgrudarmos de nós mesmo. Do que queremos e acreditamos da nossa verdadeira sombra e da alma e entregarmos a escravatura moderna com purificação, com devoção e abnegação. Ditam-nos tudo. Ditam-nos tudo e até algo mais. Até quando podemos respirar ou mesmo parar de respirar? O desígnio é tudo entregarmos antes deste mundo pirarmos. Se ainda não é subscritor do meu canal, por favor, subscreva, deixe o seu comentário aqui no YouTube, ative o sino para não perder os próximos vídeos. E assim, YouTube recomenda os meus vídeos para mais pessoas e, consequentemente, divulgamos e levamos à poesia e à literatura guineense aquém e além fronteira. Até o próximo vídeo. Deixo-vos com beijinhos, carinhos e abraços do tamanho do Índico e de outros mares. O meu nome é Emílio Tavares Lima.